Prova de Amor 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 anos de idade, certo? Dos 14 aos 60, a abstinência de carne. E o jejum? O jejum consiste em só fazer uma refeição completa no dia, uma, em geral a do meio-dia, tá certo? O café da manhã, o jantar deve ser tão pouquinhos que juntos não dêem uma refeição. Nada de lanche, líquido, com moderação, não quebra jejum. Quem é obrigado ao jejum? Ao jejum, todo cristão a partir dos 16 anos, ou melhor, dos 18 anos. A abstinência a partir dos 16, o jejum a partir dos 18. Quer um conselho? Bote desde cedo o seu filho para jejuar. Desde cedo o seu filho para fazer a abstinência, a vida toda. Jejum não mata ninguém, a abstinência não enfraquece ninguém. Aprendamos desde cedo a dar a Deus tudo, a dar a Deus o melhor, a não dar a Deus pela metade, a não economizar amor e devoção para o nosso Senhor. Não eduquem seus filhos para serem frouxos. A igreja faz assim porque é generosa, porque pensa nos mais fracos. Mas aquilo, tanto quanto possa amar, ame. Tanto quanto possa ser generoso com o Senhor, seja. Então isso é o jejum e a abstinência. Por quê? Aquela frase de Jesus, quando o esposo for tirado, então jejuarão. A igreja nesse dia pensa no seu esposo, no seu Senhor, que foi retirado. Então é um dia no qual a igreja guarda a lembrança piedosa da paixão e da morte do Senhor. É um dia sem liturgia, quer dizer, sem Eucaristia. Se você for às nossas igrejas, o altar estará descoberto. Não se celebra a missa. Veja que coisa. Na sexta-feira santa e no sábado santo, não se celebra a missa. Que coisa. A única vez no ano em que isso acontece. Pelas três horas da tarde, ou depois disso, numa hora mais apropriada, a comunidade cristã se reúne para recordar a paixão do Senhor. É um momento de oração, não é uma missa. É a solene celebração litúrgica da paixão, que consiste de três partes. Bem simples. Uma liturgia da palavra, a adoração da cruz e o rito de comunhão. Então vamos lá. A cor desse dia é o vermelho. Imagine a igreja. A pia de água benta vazia, a pia batismal sem água, a cruz velada, o altar descoberto, a igreja na penumbra, nada de flor, nada de ornamentação, o esposo foi tirado. A igreja exprime toda a sua dor pela morte de Cristo. Então, a igreja quer nesse dia fazer sentir que a morte de Cristo não foi uma brincadeira, não foi um passeio, não foi um faz de conta. A cor deste dia é o vermelho. Vermelho do sangue, vermelho do Espírito Santo, porque foi no Espírito Eterno que Cristo se entregou ao Pai, como diz a carta aos hebreus. Veja, foi no Espírito de amor que o Filho se queimou com o Holocausto, se entregando até a morte ao Pai por nós. Então, a liturgia começa de modo muito sóbrio, até duro. O padre entra, os ministros ordenados entram e se prostram diante do altar, em sinal de adoração profunda. A prostração é o modo de reverência mais profundo que existe. Veja, fica no nível do chão. No cristianismo, o chão tem um sentido. O chão se lembra o pó, a humilhação. É por isso que não se coloca a Bíblia no chão, aquela história. Vamos fazer um encontro, aí coloca no chão a imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, uma Bíblia. Está errado. Está errado. O chão não é lugar para isso. No cristianismo, o chão quer dizer humilhação. O chão quer dizer um menos. Um menos. Não se deve jogar essas coisas fora. Essa é a simbologia. Uma coisa que a gente ama, a gente não coloca no chão. Uma coisa que a gente preza, não coloca no chão. No chão, eu me prosto para a ordenação. No chão, eu me humilho. E para o chão, no chão se coloca o caixão, como sinal de que realmente a pessoa humilhou-se até a morte. Eis aqui o sentido. Então, ali, a comunidade se ajoelha e os celebrantes prostrados por um tempo adoram o mistério da cruz. E aí já começa com a oração. Não tem nome do Pai, não tem nada. E a oração bem breve. Por Cristo, nosso Senhor. Nem é por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, não. E aí, atentos, impressionados, admirados, a gente vai escutar. Em primeira leitura, o quarto cântico do servo sofredor. O Salmo 30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A carta aos hebreus dizendo que Jesus entrou no céu com o seu sangue para interceder por nós. E depois a paixão, segundo João. E o versículo para o Evangelho. Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Veja, só a palavra de Deus pode explicar o desastre da cruz. Só a palavra de Deus pode iluminar que ali não foi o fim, mas o começo. Ali não foi a derrota de Deus, mas a vitória do seu amor. Ali está a salvação do mundo. Ali está a interpretação de toda a dor, de todo o pranto, de toda a morte da história humana, da sua história, da minha história. Então, esse é o sentido dessas leituras. E como é que termina a liturgia da palavra? Como na missa, só que de modo solene, com a grande oração dos fiéis, que é chamada nesse dia a oração universal, porque nesse dia de modo solene, em dez orações solenes, a igreja, como povo sacerdotal, a igreja como esposa do Cristo sacerdote, pede por toda a humanidade. Não se deve mudar nenhuma nem nada dessas orações. Orações soleníssimas, que devem ser feitas com toda a gravidade. É a oração oficial nesse dia, a súplica da igreja inteira. Pronto, terminada esta parte, terminou-se a liturgia da palavra. Aí vem a adoração da cruz, que não é a adoração da madeira, é a adoração do mistério da cruz. Esse mistério concretizado na madeira. Não é uma cruz vazia, é um crucifixo. É a cruz com a imagem do Senhor. E, de preferência, o Senhor morto. Você sabe que há dois estilos de crucifixos. Crucifixo com Jesus vivo, que chamam de bom Jesus, e o crucifixo com Jesus morto, que chamam de Senhor do bom fim. É preferível, aqui não existe uma norma, eu estou dizendo assim, é preferível o Senhor morto, o Senhor do bom fim. Então, há dois modos de fazer, cobre-se o crucifixo e vai se descobrindo aos poucos e dizendo essa frase tremenda. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Que coisa! Por que Deus quis salvar o mundo por um caminho desses? Por que a cruz? Por que a cruz marca a nossa vida? Por que a cruz marca a vida do cristão? Que mistério tão grande! A gente não entende, mas toda vez que o padre diz, as três vezes, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, toda a igreja se ajoelha e diz, vinde, adoremos. Três vezes a igreja se ajoelha, admirada, e diz, vinde, adoremos. E depois, o beijo da cruz. Só pode ser uma cruz, não pode ter mais de uma. Ah, mas tem muita gente. Uma cruz. Se tem muita gente, não beija. Só os ministros beijam e depois se abençoam. Ou deixe no final da celebração ali para o povo beijar. Se é tanta gente assim. Mais uma cruz só. Se tem mais de uma, não é a de Cristo. A do bom ladrão, a do mau ladrão, mas não é a de Cristo. A de Cristo é uma só. Então, e se canta aquele canto tão bonito que são os lamentos do Senhor. E a gente diz, olha que coisa, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós. O Santo que foi crucificado como maldito por Deus. Veja, o Forte que foi crucificado em fraqueza. O Imortal que foi dilacerado pela morte. Como o nosso Deus é. Que mistério tão grande. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. E aí termina a segunda parte deste rito sagrado. E aí vem a terceira, que é o rito da comunhão. As hóstias que tinham sido consagradas na quinta-feira santa, o padre ou o diácono, nesse dia não é ministro da comunhão que vai buscar, de jeito nenhum. O padre ou o diácono, com o véu, o meral, vai buscar, se cobre o altar só para aquela hora. Então, se coloca ali, se reza o Pai Nosso, se diz eis o Cordeiro de Deus e se dá a comunhão. Só isso. Não tem abraço de paz, não tem nada. Nada. É um rito cru, muito simples. E é muito bonito comungar na sexta-feira santa. Não dizem que a gente adora um Deus morto? Não dizem? Não dizem alguns, por ignorância ou maldade, na sexta-feira santa, nosso Deus é vivo. E o nosso? Não só é vivo, é presente. A gente o comunga vivinho. Como a gente diz aqui no Nordeste, vivinho da Silva. Está lá. Veja, comungam-lo vivo. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Celebramos ritualmente a sua morte na sexta-feira santa, mas ele está vivo para sempre, para interceder por nós. Então, comungam-lo, depois da comunhão, se guarda novamente o Santíssimo. Mas aí, atenção, não se recoloca nem no sacrário, nem no altar da reposição. Se deve guardar em algum lugar onde realmente ele não se adore mais nada. 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 Pode guardar no gabinete do padre, no lugar digno, fica lá guardadinho. Então, e assim termina o rito sagrado da sexta-feira santa. É muito aconselhável não terminar por aí. Depois fazer algo, a nossa devoção popular tem a via sacra ou o enterro do Senhor, a famosa procissão do Senhor morto. Recordando aquele acontecimento bíblico que se tomou o corpo de Jesus e piedosamente o sepultou. Então, lembro nesse dia a coleta pelos lugares santos. Não é brincadeira. Os cristãos da Terra Santa precisam da nossa ajuda. Os frades franciscanos que têm a custódia e a guarda dos lugares santos precisam da nossa ajuda nesse dia. Para eles deve ser um conforto muito grande saber que os cristãos do mundo inteiro ajudam economicamente nesse dia para sustentarem lá a nossa presença nos lugares santos. Pois bem, então, nesse dia só pode se comungar ali, na celebração litúrgica, como na quinta-feira santa também. Comunhão só para doentes fora da liturgia. Só para os doentes. Está certo? Nesse dia não se celebra sacramento nenhum, só o sacramento da confissão. Bom, então, terminado isto, se descobre o altar e a igreja continua no silêncio. No silêncio. A única cruz que fica exposta é a cruz que foi adorada. E aí, quando se passa pela frente dela, na sexta-feira santa, a partir da celebração da paixão do Senhor e no sábado santo, se faz genuflexão diante da cruz. E aí entramos no segundo dia do trido, o sábado santo. O que é que tem no sábado santo? O silêncio. É um dia de estar em silêncio com Cristo. É um dia de meditar na morte. O Senhor entrou na morte. Nós um dia entraremos na morte junto com o Senhor. Vá na igreja nesse dia, fique um pouco diante daquele crucifixo que foi apresentado na sexta-feira santa. Contemple a imagem do Senhor morto. Em casa, leia os salmos penitenciais. Nesse dia, não é dia de estar agitado, fazendo... Não, não é um dia de vazio. É um dia alitúrgico. É o dia mais vazio do ano, entenda. O dia alitúrgico, sem nada. É o ponto mais baixo do ano. Porque depois o Senhor, saindo do mais baixo, será exaltado no mais alto. Então, é um dia também de abstinência de carne e de jejum para quem for forte. Está certo? Seria excelente jejuar e se abster de carne no sábado santo. Nesse dia, atenção para o que eu vou dizer, nem os doentes podem comungar. No sábado santo, não se dá a comunhão nem aos doentes. Ninguém comunga no sábado santo. Só os que estiverem às portas da morte. Aí recebem a comunhão em viático, porque a morte não olha agenda nem dia litúrgico. Tirando isso, ninguém comunga. Os doentes podem comungar na quinta, podem comungar na sexta. E só comungarão no domingo da ressurreição. No sábado santo, ninguém. Quanto ao domingo, é um próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.